E aí pessoal, aqui é o Toddy do canal Clube do Toddy, hoje a gente vai gravar um vídeo aí que vai ser um guia para iniciantes, tá? Eu até sei que tem bastante no YouTube, mas eu quero fazer o meu guia da forma que eu entendo o jogo, explicando tudo certinho, passo a passo aí para as pessoas. E eu acho que quanto mais guia tiver, melhor as pessoas vão estar informadas, às vezes um chega no meu, chega no de outro, ou às vezes não chega na outra pessoa e chega na minha, nas minhas informações. Então isso aí eu acho que vai ajudar muitas pessoas, beleza? Então fiquem com o vídeo aí, e é nóis! Pessoal, a gente vai começar aqui pelo começo, né? Pelo menu, quando você entra no jogo, você tem esse menu aqui, tá? Então eu vou explicar passo a passo para que cada um entenda tudo. O primeiro aqui é continuar, o seu não deve estar ativo, mas isso aqui continuar é quando você já entrou em algum mapa que você tenha, e aí você continuar só no mapa solo, tá? Se você entrou em algum mapa multiplayer, esse continuar não fica, beleza? Ele vai até aparecer para você, mas ele vai te levar para o jogo solo, não para o multiplayer que você tenha jogado por último, tá? Vai ser para o jogo solo que você tenha jogado por último. O continuar é para que você vá para esse mapa solo, selecionar a reserva é para que você vá para alguma reserva que você tenha solo, tá? Igual, olha, as duas iniciais são essas aqui, que é a reserva de caça de Wishfelden. E aqui o Lago Leighton, tá? São as duas aqui. Se você quiser, você pode comprar as expansões, as DLCs, tá vendo? E aí você vai poder entrar nelas aqui. Eu tenho a única que é a Silver Ridge Peak, pretendo comprar algumas outras futuramente. Então se eu quiser entrar nela, eu já posso porque eu comprei, beleza? Agora, você quer entrar em alguma reserva que você não tenha, tem que comprar DLC? Não, você pode comprar se você quiser para que você possa jogar solo, mas você pode jogar em multiplayer. Aqui, ó, você vai selecionar qual reserva aqui em cima você quer, tá vendo? O Parque Nacional, o Seward Peak, quatro colinas, e aqui você escolhe qual você quer. E aqui é a distância das pessoas que são donas desse servidor, né? Então, olha, você pode pegar global, então sempre vai ter, tá? Sempre vai ter alguém, ó. Sempre tem os mapas das regiões. Mas essa aqui é a mansão, é uma expansão que você compra para que possa colocar animais dentro dela, empalhada. Eu vou explicar isso posteriormente. E aqui você pode escolher os modos para que você possa jogar, tá? Ou você, caso você queira também, você pode criar o seu próprio servidor e chamar as pessoas. Só que para você criar, você tem que ter o mapa daquele servidor. Daquele, no caso, o mapa daquele... Você tem que ter a expansão daquele mapa, né? Então, aqui você pode criar, ó. Igual eu tenho o Seward Peak, posso criar, colocar até oito jogadores, é o máximo, tá? Posso colocar público, qualquer pessoa pode entrar. Só para amigos ou privado, beleza? Privado é só para quem você convida. Amigos, qualquer amigo que você tiver na lista lá da Steam vai poder colocar para ir jogar com você. E público aí, qualquer pessoa entra, beleza? Você pode colocar para veículos ou não, porque tem uns mini bugs, né? Que são uma expansão do jogo. Você pode colocar sim ou não, eu prefiro não, por fazer muito barulho. E permitir cachorros, que também é uma expansão do jogo, para te ajudar a rastrear os animais aí que você mata. Ou que são atingidos por alguma bala sua. Então, aqui você pode colocar sim ou não, beleza? Aqui, ó, é a configuração. Você pode mudar aqui no jogo, monitor, gráfico. O gráfico eu deixo tudo no médio, para que possa melhorar mais o desempenho em relação a gravar vídeos do que o gráfico do jogo mesmo. Então, você pode ter várias coisas aqui. Conteúdo adicional vai te levar para o site da Steam, no qual você vai conseguir ver aí as expansões, coisas a mais que você pode utilizar, beleza? Eu vou clicar em continuar aqui e vou entrar no mapa. Esse aqui é o mapa de Silver Ridge Peak, beleza? Eu peguei as armas iniciais, só para mostrar para vocês, todas elas. Você vai começar com um rifle, uma espingarda e uma arma curta, tá? Uma pistolinha. Então, você pode escolher aí qual delas você prefere. Aqui, ó, no lado direito, inferior do mapa, não sei se vocês estão vendo ali, tem a munição. Fica embaixo ali um coraçãozinho, porque quando você corre, ó, esse coraçãozinho começa a acelerar. E quando você vai mirar, o meu, como eu estou com algumas habilidades aqui, ele demora mais a ficar. Tá vendo ali que ele está começando a bater mais forte e daqui a pouco ele fica vermelho. Então, é por causa que eu não consigo mirar muito bem, ó. Se eu quiser mirar, lá, ó, ele está vermelho, lá, inferior. Quando eu miro, ó, ele fica mais difícil de você conseguir fazer a mira certinha. A mira vai tremer um pouco, beleza? Ali, no outro lado, do ladinho do coração, é o quão o animal está te vendo, ó. Se você agachar com o CTRL, ele te vê menos, consegue te ver bem menos. E se você apertar Z, para deitar, no meu caso, né, o atalho é Z. Vocês podem selecionar o atalho que vocês quiserem. Eles não mal conseguem te ver, tá vendo? Se é só um risquinho, vai ser dificilmente eles vão ver vocês, beleza? Então, você pode selecionar a forma que você preferir, de acordo com a distância que você está do animal, tá? Outra coisa, que é bom, ali, ó, naquela bússolazinha, está mostrando uma partezinha verde, ó. Também no canto inferior direito. Aquilo ali é para onde o vento está soprando. Caso você esteja caçando um animal para cá, você está vendo que ele está soprando para a sua frente. Então, o animal vai sentir o seu cheiro. Sempre tente caçar um animal para que você não esteja com o seu cheiro indo até ele. Para que facilite a sua caça, tá? Então, sempre tente fazer isso. Vou mostrar para vocês aqui o menu interno. No menu interno, você vai ter acesso ao mapa. Está vendo? Meu mapa já está aberto, você vai estar bem escuro, praticamente. E aí, você vai ter que ir até esses mirantes aqui, ó. Esses símbolos do mapa aqui. Para que possa abrir o mapa e você vai ver os postos avançados, que são essas casinhas aqui. Isso aqui são postos avançados, tá? E nos postos avançados, você consegue dar teleporte. Você vai até eles, para que você possa ir nos locais mais facilmente. Nesse posto avançado, onde fica a loja, onde fica o estoque. Você pode mexer no seu personagem, a garagem do carro. Mas você tem que ter a DLC e o canil também. Você também tem que ter a DLC de cachorro, beleza? Outra coisa. Aqui, você consegue mudar o horário do mapa. Caso você queira caçar mais de dia, mais à noite, você pode vir aqui e mudar o horário. É basicamente isso, postos avançados, tá? Recomendo bastante vocês abrirem o mapa. Geralmente, coloca aqui, ó. Com o botão direito, você pode selecionar e botar ali, ó. Uma marcação. E aí você fica vendo ela, tá vendo? Então, eu aconselho vocês sempre a marcar um local. Um mirante ou um posto avançado. E ir caçando e indo em direção a ele. Beleza? Porque aí você vai conseguir abrir o mapa e caçar ao mesmo tempo. Então, aqui, ó. No menu, é o mapa. Registro de missões. Quando você tá jogando no modo solo, você pode fazer algumas missões, ó. Igual essas que eu já fiz. Vai te dando bastante experiência, tá? E isso é muito bom. Experiência e dinheiro. O seu inventário que você está no momento, na sua mochila, tá? Na sua mochila que você já tem, né? Porque tem duas mochilas, hein? A que você já tem. E uma outra que você coloca. Pra que você possa levar mais coisas, tá? Então, aqui no inventário, ó. Fica as minhas armas, minha munição, mira, meus chamariz. Tá vendo? Eu tenho um chamariz aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que é chamariz. Equipamentos. Que, no caso aqui, eu tenho um redutor de cheiro. E um binóculo. Beleza? Que tá aqui no meu nível 4. Número 4. Então, aqui, ó. Fica o atalho de cada um. Ó, o 4 é o binóculo. Então, ó. É só pegar. Eu já consigo ver tudo aqui, ó. Beleza? Uma coisa. Habilidades. Habilidades é muito pessoal. Você tem que ver aqui qual que te encaixa. A não ser as primeiras aqui, ó. Tem dois habilidades. A de perseguidor e a de emboscador, tá? Eu prefiro a de perseguidor. Então, a não ser a primeira que você tem que selecionar. Pra que possa ser aberta as outras. Você consegue ver aqui, ó. Se você passar. Os seus provavelmente vai estar fechados. Mas se você passar aqui, ó. O mouse em cima dela. Você vai ver, ó. Aqui embaixo, olho vivo. É, use 13 pontos de habilidades para desbloquear. Tá vendo? Então, eu tenho que usar 13 pontos em volta desses aqui. Pra que desbloqueie esse. Aí, esse aqui. 9 pontos. Então, o primeiro sempre você vai desbloquear. E aí, os outros você vai selecionando. Igual, esse aqui. Dessa fileira eu só coloquei nesse. Dessa eu coloquei nesses dois. Dessa aqui eu coloquei nesses dois. Tá vendo? E essa aqui eu ainda não cheguei. Então, você seleciona aí qual que te encaixa mais no seu perfil de caça. No seu jeito de jogar. Então, eu indico que você vai jogando. Tá? Depois, você pode redefinir. Você pode mudar. De acordo com o que você esteja querendo naquele momento. Se você achar que errou. Ou se você realmente quer caçar de um outro jeito. Beleza? Aqui, vantagens. É praticamente a mesma coisa. Quando você evolui. A cada evolução. Você pega um ponto de habilidade. Na próxima evolução. Você pega um ponto de vantagem. E assim por diante. Até chegar, se não me engano. No nível 40. Aqui você evoluiu até o 60. Até chegar no nível 40. Onde você começa a ganhar. De 3 em 3 níveis. Cada um. Um ponto de habilidade. De 3 níveis. Depois de 3 níveis. Um ponto de vantagem. Tá? O código. Pode ser as informações do jogo. Aqui você pode ver. Quantos animais você já caçou. Quantos diamantes. Você já passou por eles. Animais escutados. Avistados. Tá? Aqui você pode ver. Mais informações sobre as reservas. Sobre os animais. Então aqui tem muita coisa. Você pode clicar nele. Que você vai conseguir ver certinho. Que a vida selvagem. Você consegue ter acesso a cada animal. E algumas informações. Se ele é sociável. Tá? A dificuldade de matar. Aqui em cima. Você consegue ver. Tá? A classe dele. Tem duas coisas diferentes no jogo. Classe e nível. Tá? Classe e nível. A classe. Você só mata com um tipo de. De arma. Um tipo de. Munição. Na verdade. Só que aí. Cada arma. Tem a qual munição. Que ela suporta. E aí. Eu vou falar para vocês depois. Aqui é o alojamento de troféus. Tem que ter a expansão. Para que você possa ter. Animais nesse alojamento. É como se fosse uma casa. Onde você coloca. Seus troféus de caça. Beleza? Aqui tem o beta. Que está. No momento desabilitado. Pelo menos estava. Tá vendo? E aqui. O sistema também. Igual o menu lá. Beleza? Então. Eu vou mostrar para vocês. A questão da caça na prática. Deixa eu só achar um animal. E eu já vou voltar. Para mostrar para vocês. Então pessoal. Consegui achar uns animais. Para mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui. São antilocapas. Dá para você ver. Do lado direito ali. Que tem. Que ela está em fuga. Algumas informações. Que no começo. Você não vai ter. Mas você vai ter. As seguintes informações. Ali ó. Aquela bolinha. Com o número 4. No canto direito. Superior. Significa que essa é a classe dela. Ela é classe 4. Então somente munições de 4. Classe 4. Vão conseguir. Matar ela. Para que você possa. Ganhar. Bônus. Tá? Quando você mata um animal. Você tem alguns bônus. Acertar um ponto vital. É. Dar no máximo. Dois tiros. Matar com a munição certa. Isso aí. Significa que você tem que matar. Com a munição. Que mate animais de classe 4. A munição. Quando você vem aqui em inventário. Você vai na sua arma. Ou você vê ela. Através da munição. Quando você clica em munição. Ali no lado. Inferior direito. Tá ali ó. Classe recomendada. De 2 a 6. Então. A classe 2 a 6. Eu posso matar com essa arma. Com essa de 2 a 5. Com essa de 2 a 6. Tá? Então. Eu consigo matar com essa aqui. Basta que eu mire. E acerte ela. Tá? Aqui ó. Ali tem um outro animal também. Só pra explicar pra vocês. Ele já é classe 6. Olha lá em cima. Classe 6. E o nível dele. Fica embaixo. Olha ó. Insignificante. Tá? Veado mula. Vai até nível 5. Então. Quanto maior o nível. Mais fácil de você. Mais chance de você pegar um melhor. Tá? Tá vendo aqui ó. Essas aqui são níveis. Níveis 1. Tá vendo? Então é mais fácil de você identificar elas. Pelo nível. Beleza? Então eu vou matar um só pra vocês verem aqui. Vou matar. Essa aqui ó. Tente mirar sempre quando você puder. Na parte da barriga aqui. Onde você vai pegar. O pulmão. Tá? Vou matar aqui só pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem inclusive uma outra aqui ó. Quando ela estiver de frente. Tente não atirar. Tente esperar ela virar. Tá? É recomendável que ela vire. Pra que você possa pegar uma parte da barriga. Ali onde fica o pulmão. Tá? Então é mais fácil. E sempre. No máximo. Atire duas vezes. Pra que você não perca ponto. Tá? Eu vou pegar os animais que a gente matou aqui ó. Aqui na frente. Uma informação. Quando você mata um animal. Você deixa uma pressão de caça no local. Tá vendo que aqui tá mais escuro? Foi devido ao animal que você matou. Tá? Então nesse local aqui. Vai ser mais difícil você achar animais. Porque eles vão fugir dessa área. Tá? O tiro assustou eles. E eles tem medo dessa área. Por um tempo. Até que aquela marca saia. E você vai voltar à normalidade. Você pode tentar caçar ali. Novamente. Tá? Tá vendo esse local com uma graminha? Significa que ali ó. Tem uma necessidade. Eles comem aqui. Tá vendo ali no canto direito inferior. Tá escrito. Que viado mula. Zona de necessidade. No caso a graminha. Porque ela é de comida. E que ele vai. De dez e meia. Às duas e meia. Lá no canto esquerdo. Superior. Tá escrito treze e trinta e quatro. É o horário do jogo ali. Então ali você consegue ver. Mais ou menos. Se vai ter alguém ou não. Tem três zonas de necessidades. A de alimento. A de necessidade de sono. Onde eles vão dormir. Tem os horários ali também. E a de água. São geralmente próximos aos lagos. Tá? Pode ser que eles estejam um pouco longe do lago. Mas eles vão beber no água. Tá? É um bug do jogo. Vamos pegar aqui. Só para que vocês possam ver. Quando a gente mata. O que acontece. Já chegamos aqui. Só pegar o troféu. Tá vendo aqui? Com o botão direito. Você faz isso aqui. Você aperta. E ele vai te mostrar o órgão do animal. Tudo certinho. Aqui. Dá para ver que ela é uma fêmea. Nível 1. Lado direito. Lado esquerdo aqui. Você vê que ela é nível 1. Tá? Ela é bronze. Porque fêmeas. Elas geralmente. Em algumas espécies. Nessas dá sim. Mas em algumas espécies. Ela não dá troféu. Não dá nenhum tipo de bronze. Ouro ou diamante. Tá? Quando a fêmea é igual ao macho. Aí dá. Quando a fêmea é um pouco diferente. Por exemplo. Tem algumas fêmeas que não tem chifres. Então ela não vai dar. Beleza? Aqui mostra onde eu acertei. Foi um ponto vital. E aqui tem as pontuações. Passou em todas as verificações. Munição adequada. Porque a gente matou ela com a munição certa. Do nível dela. Da classe dela. Animal atingir duas vezes ou menos. Só pode duas vezes. Para que você possa ganhar esse bônus. Órgão de troféu intacto. Órgão de troféu é a cabeça. Não atire na cabeça. Se você atirar. Você vai perder. A pontuação que ela poderia ter. Então se ela fosse dar ouro. Ela vai dar prata. Porque você perde um pouco de pontuação. E atinge um ou mais órgãos vitais. Então são essas quatro parâmetros. Para que você possa ter o máximo daquela. Daquela pontuação daquele animal. Cada animal tem uma pontuação diferente. De acordo com o nível dela. Então aqui você vê a pontuação. Prata é 46 para cima. A gente pegou bronze. Porque a gente não chegou a prata. Ouro é 75. 5.70 e diamante 98. Tá? Então varia. Ali. Vamos só pegar mais uma aqui. Para mostrar para vocês. Pegando aqui. É. Eu tive que matar uma outra. Porque. Aquela lá acabou dando problema. É só para mostrar para vocês. Ó. Essa aqui já é nível 3. Tá vendo? Eu atirei com uma arma minha. Que eu já tenho no jogo. Que é a 7 milímetros. Que é uma muito boa por sinal. Recomendo. Ela pega até 9. De 4 a 9. Aqui ó. Você tem as opções. Taximizar. Que é você. Empalhar elas. Para que você possa colocar na sua casa. Mas tem que ter a DLC. Tá? Você pode gerenciar. Como aqui. Você pode salvar. Para poder. Taximizar depois. O meu está gerenciado. Porque minha. Bolsa de salvar animais. Para taximizar depois. Está cheia. E aqui aceitar. É só para você sair. Tá? Aqui você pode ver a pontuação real. Quantos eles. Quantos que ele tem. Para cobrir. Comenta o chifre. Beleza? Aí você volta. Informações de acerto. E aceitar. Última coisa aqui pessoal. Só para vocês. É aqui ó. Na parte da loja. Tem a parte da loja em si. Onde você pode comprar. Outras. Armas. É só você clicar na arma. Você vê a precisão dela. Recurro. Velocidade de recarga. Desparo sem mira. E pode vir aqui ó. Itens compatíveis. Ela vai te mostrar. As munições que essa arma pode usar. E quais as classes ela mata. No lado direito. Ali. Tá? Aí você pode comprar. Arma curta. Espingarda. Arco. Tá? Esse aqui DLC. É porque veio com as DLCs. Mas o arco que vocês podem comprar. É esse aqui. De 6 mil. Beleza? Tem as munições. As miras. Você pode melhorar a mira. Da sua arma. Chamariz. Para você chamar vários animais. Tá? Daqueles mapas que você está jogando. Cheiros também. Para atrair mais animais. Engudos. Para atrair. Também aqui é DLC. Então vocês não vão ter ainda. Consumíveis. Roupa. Mochila. Podem comprar roupas diferentes. A mochila. É para que você coloque mais capacidade do que a sua permite. A sua capacidade está aqui. Em cima. Aqui está vendo? Estoque. Depósito. E do lado. Tem inventário. Do lado. Capacidade de carga total. Vai 16 a 20. Que é a quantidade de arma que vocês podem levar. Beleza? Tem a garagem. E o canil que eu tinha mostrado para vocês. Então. Essas aí. São todas as informações que vocês precisam saber no começo. Para que vocês possam caçar. O máximo de animais possíveis. E futuramente pegando cada vez animais melhores. Tá? Então. O vídeo vai ficando por aqui. O pessoal foi só realmente para poder. Tentar ajudar as pessoas que estão começando. Então. A dica que eu dou. É mate tudo que vocês veem. E fiquem bastante ligados. Na questão. Da classe. Tá? Se você mata ou não com aquela arma. Se não matar. Deixa para lá. Tenta matar outro. Que você possa matar. Mais fraquinho. Para você ganhar dinheiro rápido. XP para evoluir. Para ganhar habilidade. E comprar armas melhores. Beleza? Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Curta o vídeo. Comente aí. O que faltou eu explicar. As pessoas são mais experientes. Ou se te ajudou. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.